Música Líder comunitário Sokohomea Tietan, Karela Sanaguzma, Mácu Oriente Fundo, Torre Mata, Hodi, Okunan. Música Líder comunitário Sokohomea, Luís dos Santos, declara, Único, Sanaguzma, Mácu Oriente Fundo, Torre Mata, Hodi, Timor-Leste, Bele, Retan, Okungracican, No tempo, Hodi, Bele, Desenvolve Sokohomea. Amém. E as situações no Bukiranevei estão lheu. Balum, até que a mão pode queira, se não há maladeira. Mas bem, vai ter tomado minha compreensão, população, e não há mais, se não há, marca a presença. E não há mais, e tem o líder carismático, guerrilha aneã. Hodi, orienta, fumo, e atorroja. Embora ele atravesse a situação hoje, vai ter que ir para os sobreviventes mal no Mata. Então, convida o Iloro Turi a hoje, e apresenta a base, a gente tem que ir para a presença. E não há mais a presença. Só, e tem a participação honesta, mas o desenvolvimento do jogo, como é, sei lá, vai hoje. E tem que ir para o Brasil. E tem que ir para a presença de opinião política, e tem que ir para o Brasil. Mas o Iloro, e tem que sentir que a gente tem a amada, ou a gente tem a consciência, que a gente tem que ir para a presença. E tem que ir para o Brasil, e a soberano de Deus. E tem que ir para o Brasil. A gente tem que ir para a presença dança cultural, não é bem anima como na Sira. Jimmy Fernandes, GMN.